A treta que você está vendo aí acima está bombando no Brasil. Isso porque foi divulgado por um perfil, adivinha, bolsonarista pra atacar a imagem de alguém que ajudou a mostrar pro país quem era Bolsonaro e que a gente pudesse ter a eleição do presidente Lula. E esse alguém é o Crack Neto. Você lembra do trabalho dele, né? Pois é. Só ocorre que se trata de mais uma das milhares de fake news divulgadas por esse perfil gigantescos e mentirosos. Crack Neto não está nesse vídeo. O homem no vídeo é bem diferente, é mais gordo. Não tem as tatuagens que o Crack Neto tem nos braços. Além de que o vídeo, segundo consta, foi gravado em Porto Velho, Rondônia. O Crack Neto mora em São Paulo. Como se não fosse suficiente, o próprio Crack nega a informação. Dá uma olhada no depoimento dele. Aí, a mãe te brigando com a esposa, a esposa e eu só querendo apertar. Foi cabelo pra todo lado. Foi cabelo pra todo lado. Então, gente, deixa bem claro que não sou eu. Mas se vocês quiserem mandar e repercutir isso aí e quiserem acabar com a minha vida e falar que eu sou vagabundo, que eu sou um homem desgraçado, que eu tenho amante e que não sei o que, vocês podem falar que não tem problema nenhum. Pra informação de qualidade, verificada e com fundamento e opinião com embasamento, siga sempre o canal Rony Teles aqui no Instagram, no YouTube e o canal Colinas do Topo. Não esqueça, eu sou candidato a vereador pra Colinas desse pleito e meu número é 13-555. Acompanhe o nosso trabalho de limpeza da informação nesse país.